Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe o seu joinha também. A receita de hoje vai ser uma omelete recheada deliciosa. Se você fizer essa receita ou qualquer outra receita aqui do canal, tira uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. O meu Instagram é Laila Manteço e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o Instagram. É só você clicar que já vai direto para lá. Gente, eu tenho aqui então três ovos. Vou bater aqui esses ovos com o garfo. Agora eu vou temperar com sal, pimenta do reino. Vou colocar aqui também cebola e cebolinha. E agora eu vou dar uma misturada aqui. Gente, peguei aqui uma frigideira, liguei o fogo bem baixinho. Vou colocar aqui agora um pouquinho de manteiga. Derreteu a manteiga, agora eu vou colocar aqui os ovos. A gente percebe que a parte de baixo já ficou pronta quando as laterais já soltam. Gosto de passar a colher assim para verificar se todos os lados realmente estão soltos. Agora eu vou virar aqui esse omelete. Gosto de dar uma apertada assim. Eu gosto sempre de começar colocando o queijo. Vou colocar agora a linguiça calabresa. Cortei ela assim bem fininha e fritei. Vou colocar agora tomate. E vou colocar também um pouquinho de milho verde. Vou colocar mais um pouquinho de mussarela. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho de orégano. E agora que eu já terminei de rechar, eu vou dobrar essa omelete. Olha só isso, gente. Que delícia. Gente, olha só isso. Que delícia. Vou cortar aqui agora para vocês verem. Olha isso, gente. Bem recheado. E esse queijinho aqui, olha, bem derretendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. E até mais. E aí